Fala de novo, profeta de Deus Fala em cheio da ousadia do Espírito Santo Diga, tudo tem a permissão de Deus Tudo, tudo, tudo Cante comigo assim, ó O tempo não O quê? Passa em vão Porque o tempo não passa em vão Cada minuto tem a sua Porquê? Porquê? O meu Jesus, meu Deus Só vai acontecer Só vai acontecer o quê? Somente aquilo Que Deus preparou E nada mais Passa em vão comigo assim, ó Nada além mais Diga com autoridade Nada além mais Vai acontecer o seu viver Além do que Deus preparou pra você Diga de novo assim Nada além mais Nada, nada, nada Nada além mais Vai acontecer no seu viver Além do que Deus preparou pra você E não esqueça E não esqueça Esqueça os porquês Também o talvez Só saiba tudo o que aconteceu na sua vida Foi permissão de Deus Cada lágrima É permissão de Deus Cada sorriso É permissão de Deus Cada conquista É permissão de Deus Cada luta É permissão de Deus Cada vitória É permissão de Deus Cada morte É permissão de Deus Cada vida É permissão de Deus Então levante as suas mãos Então levante as suas mãos E adore Ele nesta noite Ele está controlando tudo E tudo está na vontade dEle Lança, lança, lança Lança a tua cidade nas mãos dEle Ele é dono de tudo Passado, presente e futuro E tudo o que acontecerá Será o quê? Será permissão de Deus Cada lágrima É permissão de Deus Cada sorriso É permissão de Deus Cada perda É permissão de Deus Cada conquista É permissão de Deus Cada luta É permissão de Deus Cada vitória É permissão de Deus Cada morte É permissão de Deus Cada vida É permissão de Deus Tudo é pela Permissão de Deus Eu quero ouvir Permissão de Deus É o quê? Permissão de Deus É pela permissão de Deus Cada lágrima, perdição de Deus Cada sorriso, perdição de Deus Cada perda, perdição de Deus Cada conquista, perdição de Deus Cada luta, perdição de Deus Cada vitória, perdição de Deus Cada morte, perdição de Deus Cada vida, perdição de Deus Tudo é pela perdição de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus É pela perdição de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia Tem crente de fogo já aqui